O que você diria se fosse um, sei lá, três dicas principais para um cara que está querendo começar no competitivo? Os jogos são bem parecidos, eu acho que a postura, a atitude, como ele deve entrar. Então, o que você diria se fosse para fazer um resumado? O ponto principal eu acho que é estudar. Eu acho que você investir grande parte do seu tempo estudando. O estudo que eu digo é, você vai jogar, sei lá, valorante. Cara, você precisa estudar quem é o melhor time, quem é o melhor jogador, quais são os melhores campeonatos, o que o melhor de cada coisa está fazendo. Putz, esse cara é a referência? Por que ele é a referência? Ah, o que ele usa de configuração, o que ele usa de equipamento, qual é a rotina dele. Você se basear, você tem que se guiar através de algo que está funcionando. Então, você tem que pensar que outras pessoas estão gastando muito tempo tentando fazer algo funcionar. Você não é o cara que vai, muitas vezes, você pode ser o cara que vai desenvolver uma jogada nova, um estilo novo de treino, mas todo mundo tem que se basear em alguma coisa que está funcionando, sabe? Então, eu percebo que esse estudo, qualquer coisa que você vai começar, você precisa se localizar e falar assim, caramba, vou começar a fazer stream. Quem é a minha referência? O que esse cara faz? Por que ele é assim? Por que as pessoas assistem ele? Como é que funciona a comunidade dele? Por que que, né? Onde que ele faz stream? Então, eu acho que esse estudo é muito importante, sabe? De você conseguir se localizar em qualquer coisa, seja na criação de conteúdo, seja no esporte eletrônico, no esporte tradicional, seja numa profissão, você entra numa empresa e fala, nossa, é aquele cargo que eu quero ter. Você não precisa sair do zero, né? Você não precisa sair do zero, né? Alguém já fez muita coisa que você está... Às vezes o cara tem 10 anos ali tentando resolver os problemas. Dá uma olhada, velho. Às vezes tem, tipo, o cara está dando entrevista, está falando na live dele, você está perdendo esse conteúdo, sabe? E muitas vezes o que eu sinto hoje é o oposto. Da pessoa olhar e você virar e falar assim, caramba, mas olha esse cara. Não, esse cara é burro. Não, esse cara não... Sabe, assim, um jovem na sua... Tá bom ele, né? Na prepotência dele. É, então, mas acho que na sua animação ali, muitas vezes ele olha, não, esse cara é velho, eu não vou seguir isso daqui, eu não vou olhar, não quero saber, eu vou fazer do meu jeito, sabe? Então eu percebo que isso é, para mim, a dica número um, porque eu posso te garantir, velho, quem é velho já foi novo. Não tem como alguém... Ele já errou para você, aproveita. E ele pensava a mesma coisa que você, sabe? Então quando você pergunta para alguém mais velho o que ele gostaria de ter feito, muitas vezes é isso, eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje, eu gostaria de ter ouvido mais alguém que era mais velho, sabe? Então eu acho que você não precisa só ouvir, você pode ver o que alguém que tem mais experiência no que você está fazendo e tem mais resultado, ele está fazendo. E as outras dicas eu acho que é, cara, se dedicar, fazer o que os outros não fazem, eu acho que é a segunda, assim... É, talento, cara, tipo, você ser diferenciado ali, talvez no raciocínio, na velocidade, a gente sabe que algumas pessoas nascem até, cara, geneticamente melhor para isso, mas assim, dedicação, irmão, todo mundo pode fazer mais, assim. E aí a gente sabe que a pessoa que se dedica durante mais tempo vai acabar passando quem só tem ali o talento, né? E isso daí, assim, acho que para tudo, sabe? Eu era o primeiro a chegar, eu era muitas vezes o último a sair normalmente, né? Quando jogava eu falava assim, caramba, velho, eu joguei com tanta gente que tinha tanto talento e tanto dom e eu olhava e falava assim, caramba, velho, mas eu treino mais, eu me dedico mais e às vezes a minha performance nem é tão boa quanto a dessa pessoa. Então imagina se eu não estivesse fazendo isso, sabe? E eu pensava comigo, eu falava assim, graças a Deus, a maioria das pessoas que tem um dom e que tem um talento, elas não se dedicam tanto quanto as outras pessoas que não têm. Porque senão todo mundo ia ser Cristiano Ronaldo, sabe que assim, você viu? Quando uma pessoa tem talento e tem o dom e se dedica, aí viram esses caras, viram pessoas que são alienígenas, né? Mas no esporte em geral, normalmente eu vejo uma tendência do cara que tem um pouco mais de facilidade, que tem um pouco mais de dom, que tem um pouco mais de talento, não é que ele se dedica menos, mas para ele é mais natural. Então ele vira e fala assim, cara, eu não preciso fazer duas horas de DM hoje, não preciso ir. Assistir tanto o Void. É, para mim já é natural. Então ele vai falar assim, graças a Deus que esse cara é natural, então eu chego mais duas horas, três horas antes, saio duas horas depois e a gente joga mais ou menos parecido, sabe? Cara, e até hoje você mantém nesse ritmo, porque assim, o tanto de live que você faz hoje, zero precisando, assim, cara, é a mesma mentalidade competitiva, alta performance, dedicação que você tinha em 2001, cara. É isso, hoje eu passo mais horas no computador do que eu passava como jogador profissional de Counter Strike. Eu olhava, esse ano, né, a gente está indo para o quarto ano como o maior canal, o canal mais assistido de esporte eletrônico do mundo e se Deus quiser, existe uma possibilidade ainda esse ano de ser o maior canal, o canal mais assistido do mundo da Twitch, né, que é uma marca, é algo que eu falo, cara, eu gostaria. Só que eu sei que tem pessoas que às vezes abrem, sei lá, fazem 80, 100, 200 horas de live por mês e eles conseguem números gigantes. E para eu conseguir esses números, às vezes eu preciso fazer 300, 400, sei lá. Mas se é o jeito que você... Mas se é o jeito, é isso e acabou, você não tem outro segredo, velho. Ah, mas eu gostaria de abrir a live todo dia e ter 100 mil pessoas. Mas se não tem 100, tem 50, você faz o dobro que o cara faz. Ah, mas se não tem 50, tem 25, você faz quatro vezes, o cara faz. A matemática é essa. O cara vai querer, em algum momento, curtir um final de semana. Eu não vou. O cara vai, em algum momento, querer viver. Enquanto eu não atingir o que eu quero, é isso que eu vou fazer. Às vezes você vai sacrificar um pouco da sua vida pessoal, às vezes você vai sacrificar um pouco da sua saúde. Às vezes as pessoas que estão de fora e estão de perto, elas nem vão entender, vão falar por que você está fazendo isso, e eu falo para elas, velho, porque essa é a minha essência, eu sou competidor. E eu vou colocar, muitas vezes, coisas à frente para eu conseguir chegar nesse objetivo, porque a competição é isso. Ninguém chega aonde quer dentro da competição sem sacrificar algo. É uma história muito bonita. Nossa, a pessoa não sacrificou absolutamente nada e ela é o número um daquilo lá. Me mostra esse cara, velho. Sim, não tem. E esse cara, quem vai ser esse cara? Esse cara vai ser algo que acertou, que tem um dom, que tem um talento, que é um gênio, e que, por acaso, aconteceu de estar lá. Mas a história não é assim, entende? Com certeza. Então, eu acho que esse é o segundo passo de você conseguir fazer. Dedicação. Dedicação. E o terceiro é amor, velho. É amor. Se você não tiver o amor no que você faz, você não faz 24 horas, 16 horas, 10 horas. Você pode fazer durante um aninho, dois, três, mas 10, 20, irmão. Tem que gostar. Eu descobri desde cedo, meu amor é competição. Então, se eu estiver competindo, eu estou amando. Então, acho que é isso. Sensacional demais. Cara, tipo, voltando nesse ponto aí que você falou de ser extremamente dedicado e horas e horas de live e isso acabar, claro, trazendo consequências negativas em alguns momentos para a saúde, para a saúde mental, física, família. Eu sempre fui muito assim, cara. Então, tipo, desde quando eu tinha lá 15, 16, era, tipo, 10, 11 horas na frente do computador tentando descobrir algo, tentando ver como é que funcionavam as coisas, até hoje não tem tempo ruim, não tem final de semana, não tem feriado. E a tendência é que eu estou ficando velho também, né, cara? Então, vai começando a chegar aos 30, eu olho e falo assim, pô, beleza, justíssimo ter feito o que eu fiz durante esses 10 anos, mas talvez valha a pena começar a desacelerar, pensar em outras coisas, colocar algumas outras prioridades. Você pensa isso no dia a dia ou você ainda está naquelas de que assim, irmão, é isso, é a dedicação, é o amor, eu estou fazendo e vou continuar fazendo enquanto eu tiver permitido de fazer? Eu acho que eu penso hoje, eu estou caminhando para ter um equilíbrio maior, né? Então, hoje antes de vir aqui, fui no médico, quero emagrecer um pouco mais, quero estar um pouco mais tranquilo em casa, sei que até o final do ano, que é esse objetivo que eu estou falando, pode vir a acontecer, pode ser que não aconteça e aí no futuro vou ter que me dedicar mais, mas eu acho que assim, eu acho que o que eu tenho aprendido é que você precisa ter esse equilíbrio um pouco mais que todo mundo fala, mas é muito difícil para o competidor, para a pessoa que gosta da competição. Você fica angustiado. É, é muito, então você fica ali e você fala, meu Deus. Você sofre de verdade, é muita ansiedade, cara. Então, eu acho que assim, é começar a entender. Hoje eu acho que as preocupações são diferentes, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição de uma tranquilidade, né? Um conforto de vida que eu acho que, putz, é o que muitas vezes as pessoas esperam, né? De você conseguir, eu acho que o mundo ideal é você conseguir fazer o que você gosta, o que você ama, o que você acredita e, pô, ter um conforto de você não ficar se preocupando todo mês de, meu Deus, como que eu vou pagar uma conta? Isso é muito difícil para o trabalhador, para o atleta, para todo mundo, para o jovem, para o estudante. Eu acho que esse era um objetivo de vida dentro da competição ali, né? De competição que eu falo de vida, que eu acho que é um objetivo importante. Você chegar e falar assim, cara, para eu poder desempenhar melhor as coisas, eu preciso ter uma tranquilidade de não ter uma dor de cabeça financeira, né? Agora, putz, eu tenho que ter a tranquilidade de não ter uma dor de cabeça de saúde, né? Mental, de saúde, você poder estar bem fisicamente para poder aproveitar aquilo que você está conquistando. Entregar o melhor também para a galera, né? Aproveitar e tal. Então, eu penso nessa competição, acho que um próximo caminho é ir nesse lado de olhar e virar assim, beleza, eu me sacrifiquei aqui, eu me dediquei, eu me desgastei nisso daqui. Agora, eu preciso mirar um pouco o foco da competição, que é uma competição de buscar... Exato, tudo é uma competição. Você pode tratar tudo como uma competição, né? Exatamente. Então, é legal quem tem essa postura, esse perfil competidor, ele mapeando isso e, às vezes, na hora de trazer pessoas para a equipe, é bom estar sempre entrevistando e conhecendo e tem várias vantagens e desvantagens. As vantagens é essa, cara, qualquer coisa que ele mirar o foco dele e ir, ele provavelmente vai ser melhor que vários ali ao redor dele. Mas, da mesma maneira, ele vai deixar alguns corpos pelo caminho ali, então alguns problemas vão ficar ali quebrados e tudo mais.